Então, agora que nós já modelamos aí o produto, categoria, o cliente, vamos fazer aí agora a nossa loja vender esses produtos aí. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer criar um modelo novo que vai representar as vendas feitas pela loja. E para fazer isso, aí no Nhibernates, nós vamos criar uma nova classe para representar essa venda. Então, para isso, vamos adicionar aqui uma nova entidade. Vamos chamar essa entidade de venda. Beleza? Vou adicionar aqui. Vou adicionar. E aí, lembrando que essa classe tem que ser pública, né? Público, plaz, venda. E aí, o que essa venda vai ter? Bom, ela vai ter um ID. Então, publico aí. Virtual. Um ID. Get set. E aí, além disso, a venda vai ter um cliente, né? Então, vamos ver aqui. Public Virtual. Um ID. Um ID. Um ID. Um ID. que vai representar aqui nosso cliente, né? Maravilha. Aí, uma venda, ela está relacionada a vários produtos. Então, para representar isso no código, nós vamos colocar uma lista de produtos aqui. Aqui, publico. Virtual. Um ID. 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 ter diversos produtos, porém o mesmo produto, ele pode ser vendido para vários clientes diferentes, no caso, isso caracteriza um relacionamento de muitos para muitos, ou seja, nós vamos ter muitos produtos relacionados a muitas vendas diferentes, um relacionamento do tipo management, o banco de dados, e para representar esse relacionamento no banco, nós precisamos colocar uma nova tabela, vai representar apenas os dados desse relacionamento, então vai ser uma tabela, e vai ter uma chave estrangeira para o produto, e uma chave estrangeira para a venda, e sendo assim, por exemplo, se a minha venda de ID 1 estiver aí relacionada a dois produtos, um de ID 1 e outro de ID 2, a nossa tabela de vendas, ela vai ter duas entradas, uma para a venda de ID 1 e o produto de ID 1, e outra vai ser para a venda de ID 1 e o produto de ID 2. Então, vamos lá. Aí, para inicializar essa lista de produtos, nós vamos colocar um consultor nessa classe de vendas. vamos colocar aqui na classe, um consultor. E aí, dentro desse consultor aqui, nós vamos atribuir o valor inicial da lista de produtos. produtos, né? Então, nós vamos fazer aqui os produtos, vai receber uma nova lista de produtos. Maravilha. 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 Maravilha.